Ó, a receita hoje é focaccia de queijo, tá? Ingrediente aqui ó, queijo, bastante queijo, pode variar, comprei prato porque é a primeira vez que eu tô fazendo, não quero errar. Farinha de trigo, uma xícara bem cheia, nesse caso aqui é xícara do Corinthians. Duas colheres de azeite, água, sal e farinha que eu já falei. Sempre acompanha nossas receitas. Cerveja e petiscos, que inclusive esse aqui de com tomate, vocês já aprenderam semana passada. Como comprei queijo, coloquei queijo. Escreva o seguinte, farinha no recipiente, tá? Acrescenta sal. Falaram bastante sal. Agora o que é bastante sal, né? Meio vago, bastante sal. Mas eu coloquei já. Dá uma misturada. Misturada na farinha com sal. Aí, o lance é acrescentar... Dois colheres de azeite. Dois colheres de azeite. Faz bem pro coração. Então é sempre bom azeite. Não erra. Então vai errar na massa. Joguei o azeite, tá? Tá aqui, ó. Tá lá. Despeja um pouco da água. Peguei um copo aqui, ó. E agora é o seguinte. Eu vou ficar mexendo aqui. Até ficar... Isso aqui é pra duas pessoas, tá? Então eu vou ficar mexendo aqui. E vou acrescentar água aos poucos. Aos poucos. Pra dar consistência, tá? O lance é... Aqui você vai fazer a massa. Então, a primeira parte da receita é fazer a massa. Deixa eu ver o que eu tô fazendo. Quando acabar aqui, eu volto e a gente conversa. Tá? Aqui não é ao vivo. Então aqui tem que esperar. Não tem nada pronta aqui ainda não. Abraço.